Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Bombril SA, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23, números completos aí, fechados. Vamos ver a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, DRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui do 4T22 para o 4T23. A receita caiu 13,3% de 402.666 para 349.056, uma queda de 53.609. Lucro bruto recuou 6%, lucro operacional caiu 20,7%, EBITDA recuou 21,3%, lucro do período recuou 30,4% de 23.618 para 16.442, uma queda de 7.176. Margem bruta subiu 3,11 pontos percentuais, margem operacional caiu 1,39 pp, margem EBITDA recuou 1,71 pp e a margem líquida caiu 1,15 pontos percentuais de 5,87% para 4,71%. Aqui na base anual, queda de receita é um ponto bastante negativo. Vamos ver aqui, 3T23 para o 4T23, tivemos aqui receita de 373.152 para 349.000, uma queda de 6,5% ou menos 24.095, lucro bruto caiu 11,8%, lucro operacional recuou 18,1%, EBITDA caiu 16,5% e o lucro do período recuou 63,6% de 45.222 para 16.442, uma queda de 28.780. Margem bruta recuou 2,41 pontos percentuais, margem operacional caiu 2,11 pp, margem EBITDA caiu 2,02 pp e a margem líquida recuou 7,41 pontos percentuais de 12,12% para 4,71%. Apesar de números positivos, as variações foram muito negativas, tanto na base anual quanto na base trimestral. Então, essas variações não favorecem o crescimento das ações. Vamos ver os 12 meses então. Janeiro a dezembro de 2022 para 2023, a receita caiu 3,4% de 1,471.000 para 1,420.000. Uma queda de 50.497.000. Lucro bruto subiu 12,6%, lucro operacional cresceu 39,9%, EBITDA subiu 34% e o lucro do período subiu 343% de 22.583 para 100.166. Um ganho de 77.583. Vamos ver na DRE resumida porque que teve este ganho aqui no lucro, sendo que a receita caiu. Vamos chegar lá. A margem bruta subiu 5,76 pontos percentuais, margem operacional subiu 4,81 pp, margem EBITDA subiu 4,87 pp e a margem líquida subiu 5,52 pontos percentuais, deu 1,54% para 7,05%. Então aqui, apesar do lucro aqui, parte operacional melhor, essa queda de receita aqui não é boa, hein? Vamos ver indicadores aqui então. O lucro por ação últimos 12 meses ficou em 38 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$2,27. Pela últimos 12 meses, 5,9. Um PL bom aqui, ok? Um PL abaixo de 10, é um PL bom. Perto de 5 aí, melhor ainda. O PL está ok. Mas vamos ver outros indicadores também. PSR 0,42. PSR ok, abaixo de 1, PSR bom também. PVP está negativo aqui. Em função do valor patrimonial por ação, negativo também. Então, aqui vamos deixar em observação, né? Por que está negativo? Vamos chegar lá também no patrimônio líquido. Retorno sobre o patrimônio líquido, negativo também. Em função aí de um patrimônio líquido negativo, né? Lucro líquido, últimos 12 meses, 100.166 com um patrimônio líquido negativo. Então, aqui é uma questão a ser resolvida, né? Houve melhor aqui do 3T23 para o 4T23. O patrimônio líquido passou de menos 71.947 para menos 55.506. Então, este patrimônio líquido precisa chegar no positivo. Vamos torcer, hein? Capital social realizado 3T23 para o 4T23 permanece o mesmo. Número de ações também não houve alteração. Valor de mercado 591.357 com dividendos 0% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Despesas financeiras de menos 35.839. E a empresa possui um prejuízo acumulado de 1.018. Então, estamos vendo desafios, né? O patrimônio líquido aí precisa ficar positivo e ter um prejuízo acumulado aqui também. A alavancagem está em 1,3. Aqui, dívida líquida pelo EBITDA últimos 12 meses, considerando dívida líquida de 329.795 com EBITDA últimos 12 meses de 247.500. A alavancagem aqui, ok, pelo EBITDA está média. Dívida líquida pelo patrimônio líquido, sendo aí patrimônio líquido negativo. Então, aqui, nada a observar em função do patrimônio líquido negativo, ok? Porém, olha aqui no patrimônio líquido negativo. DRE resumida, vamos lá. 2022 para 2023, a receita caiu 3,4% de 1.471.000 para 1.420.000. Quando a receita cai e o lucro sobe, apesar do lucro subir, ainda assim, que era de receita, acaba neutralizando aí, né? Todos os benefícios. Os custos caíram 11,9% de menos 960.474 para menos 845.744. Um ganho aí, né? De 114.730, que foi uma queda aqui de custos. Então, o lucro bruto fechou com uma variação positiva de 12,6% de 510.705 para 574.939. Muito bom aqui que houve queda de custos, porém, é melhor ainda quando acontece queda de custos com um ganho de receita, né? Então, o lucro bruto aqui teve uma variação positiva de 64.233. Despesas vendas gerais administrativas subiram 2,2% de menos 360.000 para menos 367.957. Um aumento de menos 7.886. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso receitas aqui, passaram de 7.121 para 13.656. Um ganho de 91,8%, 6.535 a mais. O lucro operacional subiu 39,9% de 157.756 para 220.638. Um ganho de 62.881. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram 7,6% de menos 142.152 para menos 152.966. Um aumento de menos 10.813. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos subiu 333,7% de 15.603 para 67.672. Um ganho de 52.068. Adicionando imposto de renda e contribuição social créditos. Fechou aqui 2022 com lucro de 22.584 para 100.168. Uma variação de 343,5% ou 77.583. E aqui atribuído aos sócios controladores de 22.583 para 100.166. Um ganho de 343,5% ou 77.583 aqui também. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$2. Com base na cotação R$2,27, um ganho de R$0,27 ou 13.5% a mais. De um ano para cá, elas passaram de R$1,14 para R$2,27. Um ganho de R$1,13 ou 99.1% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$1,26 e fecharam o ano valendo R$2,04. Um ganho de R$0,78 ou 61.9% a mais. Então aqui observamos que elas acumulam alta de 99.1% de um ano para cá. E aqui nos números, a receita caiu 3,4%. O lucro bruto subiu 12,6%. O lucro operacional subiu 39,9%. E o resultado antes dos tributos, 333,7%. E aqui, lucro 343,5%. Lembrando aí também que há alguns desafios aqui, né? Prejuízo acumulado, patrimônio líquido aqui negativo. Estamos vendo aí progresso. Porém, essa queda da receita aqui não foi muito legal, hein? Vamos ver o gráfico aqui. Vamos lá para o comecinho. Em 2023 aqui, ó. Dia 2 de janeiro, R$1,26. Ficou um tempo aqui na lateral meio que corrigindo. E a partir do mês 4 aqui, o mercado se animando aí, né? Antecipando o que era da Selic. Ela foi saltando aqui. Mês 8, temores da economia global de novo aí. Juros americanos. E aqui, rally de final de ano. Então ela foi pegando aí bastante onda, né? Bastante onda do mercado. Sempre olho também nos volumes, né? Se tem aí muita gente comprando, vendendo, negociando as ações. O volume é bem baixo, o volume da Bombril, hein? Sempre olho aí nos volumes também, né? Vamos ver a passagem aí destes períodos do 4T22 para 1T23. A receita caiu 10,8% de R$402.666 para R$359.257. E o lucro caiu 20% de R$23.618 para R$18.889, margem 5,3%. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 5,6% de R$359.257 para R$339.216. E o lucro passou de R$18.889 para R$19.613. Um ganho de 3,8%. Margem 5,8%. 2T23. Para o 3T23, a receita subiu 10% de R$339.216 para R$373.152. E o lucro de R$19.613 para R$45.222. Margem boa 12,1%. Aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Olho na receita e no lucro também. Mas receita aqui não podemos perder aqui de vista. Vamos ver semestres aqui. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 3,4% de R$698.474 para R$722.208. E o lucro de R$38.502 para R$61.664. Margem aqui de 5,5% para 8,5%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$789.814 para R$722.208. E o lucro de R$39.332 para R$61.664. E aqui do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$681.366 para R$698.474. E passou de um prejuízo aqui de R$16.749 para um lucro de R$38.502. Aqui de novo, olho aqui na receita pelo gráfico. Ok, lucro aí? Parece que vem melhorando, né? Então que seja consistente aí. Mas não pode perder receita. Receita, estamos todos aí na torcida para Bombril se recuperar, né? Vamos ver aqui então. 2021-22, a receita passou de R$1.139.000 aqui em 2021 para R$1.471.000 em 2022. E o lucro passou de R$66.906 para R$22.583. Houve ganho de receita em 29,2%. Porém, o lucro caiu 66,2%. Margem bem magrinha aqui, 1,5%. E aqui já observamos 2022 para 2023, que era de receita, aumento no lucro aí. Então, sempre olho na receita aqui, né? Vemos aí um certo progresso, porém a receita não pode cair. Margem boa aqui, 7,1%. Estamos vendo aí os esforços da empresa para se reerguer, para recuperar. Então, também aqui, não esquecer. Tem um prejuízo aqui acumulado e tem desafios pela frente aí, né? Patrimônio líquido precisa também ficar aqui no positivo, né? Bom, é isso que eu tenho prazer em relação a Bombril. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos. E até a próxima. E até a próxima.